E aí galera, beleza? Tendeututores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, hoje eu quero te ajudar a solucionar um problema bastante comum entre os usuários, que é quando o aplicativo do Facebook fica em inglês, olha só. Dá uma olhada aqui nas opções como estão todas em inglês. E aí você para e se pergunta, pô, o que eu devo fazer pra solucionar esse problema? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode solucionar esse erro. Então como você vai fazer para solucionar o problema? Tem duas soluções. A primeira é alterando o idioma dentro do aplicativo, e caso isso não solucione, temos uma solução um pouco mais drástica. Pra alterar o idioma dentro do app, você precisa vir até esta opção, menu hambúrguer aqui. Dê um clique, e aí você vai descer esta opção, e vai vir até linguagem, ou language. Aqui está. Toque sobre esta opção. E aí você tem duas opções aqui. Primeiro é colocar em português, ou colocar em device language. Seria a linguagem do smartphone, a linguagem padrão do celular, o que é bem interessante. Vamos colocar aqui na primeira opção. Como você pode ver, já vai configurar para português, porque o meu dispositivo está configurado em português. E aí o Facebook é reiniciado, ele vai voltar a abrir novamente. O Facebook abriu, e como você pode ver, todas as configurações agora já estão em português. E o problema foi resolvido. Mas caso isso não resolva, existe uma outra solução. A segunda solução, que é um pouco mais drástica, é você limpar os dados do Facebook. Pra fazer isso, dê um toque maior sobre o aplicativo, e vá até informações do app, ou toque no menu 3D Touch, informações. Aqui então, você vai vir até armazenamento. E aqui então, vamos limpar os dados do Facebook. Lembrando que ao efetuar este procedimento, você vai perder também os seus dados de acesso à rede social. Então é importante que você tenha esses dados armazenados e salvos, memorizados, senão você não vai conseguir ter acesso novamente ao Facebook, tá? Então, você vai dar um toque em limpar dados, vai dar um OK. E pode limpar o cache, caso ele não esteja limpo ainda. Depois você pode abrir o Facebook novamente. Bom pessoal, então depois você vai abrir o Facebook novamente, vai fazer login no teu aplicativo. Aí vai abrir aqui o menuzinho. Menuzinho hambúrguer. Como você pode ver, já está tudo em português, mas vamos verificar se o menu também está. Então, como você pode ver, já está tudo em português aqui, perfeito para utilização, e o problema foi resolvido. Então, se você gostou deste vídeo, você pode deixar o seu gostei. Compartilha este vídeo também nas suas redes sociais. E se inscreve no canal, para ficar bem atualizado nos próximos vídeos. Valeu, e tchau, tchau. Tchau. Tchau.